Bem, vamos ouvir aqui também o vereador e presidente da Câmara, Júlio César Macucci. Em relação a esta reunião que tivemos aí, em relação a segurança, cobranças, esclarecimentos, o que vê, então, todo esse desempenho desta reunião? Eu acho que foi, mais uma vez, produtivo, uma das mais produtivas. É de mais a presença, né, do Poder Judiciário, na pessoa do promotor, do juiz de direito, delegado, capitão da Polícia Militar, né, representando com o SEG, os vereadores e a população também. Eu acho que é algo que nós temos que ir construindo cada vez mais. É algo que não é fácil, mas temos que traçar uma boa estratégia para poder combater, amenizar esses problemas, mas temos que estar aí de forma mais presente, de uma forma preventiva, fiscalizando mais, para que os nossos índices de criminalidade possam diminuir. Muito bem, esse foi o vereador e presidente Júlio Macucci, para a Rádio Najuar, repórter Helio Corruti. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.